Tenho uma palavra pra dizer Tudo que você me amei Vai estar lindo Neste dia dele eu te vi a chorar Não dá-me sonhinho Você não tem a palavra Mas eu ouvi o teu jeito Eu estou muito rindo Para o sol O que você quer ficar Não sobe 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 Ele vai guiando o contorno Pra sua alma Ele chume essa tábua no rosto Que Deus vai amar Vai passar Eu sei que essa luta De novo vai passar Está no reino mais Tu vai te levar Não deixa a esperança E quando você vai Ouça que a gente não vai perder Vai esperar As mãos cantam tudo O que deu pra você Eu vou ser malhares e morra Eu vou ser malhares e morra Ele me mandou 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 E aí Glória a Deus, quem está feliz fica agora Glória a Deus Vamos ficar muito bem mais uma vez Nós vamos louvar o Deus do mundo